Fala pessoal, tudo bem com vocês em mais um vídeo aqui? Nesse vídeo eu queria estar falando um pouco sobre a minha primeira semana utilizando aqui o Samsung Galaxy S21 Vamos lá! Esse aparelho que é um aparelho bem interessante, certo? Um aparelho que pode-se dizer que é um aparelho intermediário, certo? Eu gostei bastante de mexer nele, é a primeira vez que eu pego um aparelho assim com tantas utilidades, tantas funções Eu gostei bastante Um aparelho bom pra jogar, um aparelho bom pra tirar foto, até mesmo pra estudar e trabalhar Um aparelho completamente completo Possuindo aí 128 de armazenamento, 6 de memória RAM, certo? É um aparelho bem bonito, por sinal Eu gostei bastante dele, eu até mostrei aqui pra vocês, certo? Eu achei ele bem bonito mesmo, gostei bastante desse aparelho, tá? Ó, é um aparelho bem bonito como vocês podem estar vendo Possuindo 3 câmeras, 2 câmeras de 12 megapixel, certo? No caso, uma câmera principal, uma câmera ultra-wide e a outra uma câmera de zoom, certo? 7, 8 megapixel, podendo tirar zoom de 30 vezes Que eu achei bem interessante, você pode tirar fotos bem de longe E ela vai aparecer bem perto, isso é bem bacana, tá? É... a câmera dele, eu vou até mostrar umas fotos que eu tirei aqui, tá? Eu tirei essas fotos, ó, essa aqui foi utilizando o zoom de 10 vezes Você pode ver que não perde a qualidade da imagem, certo? Essa aqui já foi aumentando, expandindo a visão, certo? Olha como é que fica, certo? Essa aqui também foi um expandido também, pra vocês terem uma noção de como é, tá? Essa aqui foi uma utilizando a retrata, você pode ver que ele consegue desfocar bem direitinho mesmo, certo? O fundo e deixar apenas o foco que você quer Essa aqui já é a câmera normal, você pode ver que a qualidade é bem boa mesmo Então isso permite você tirar ótimas fotos e também gravar ótimos vídeos Podem gravar vídeos até em Full HD, certo? Então eu acho bem interessante, tá? É uma parede que eu testei alguns jogos, como até mesmo um jogo recente que saiu aí Que é o Codio Azone, conseguiu rodar de boa Alguns momentos ele esquenta, né? Ele esquenta porque querendo ou não, é um jogo aí que tá mais ou menos otimizado Então acaba esquentando, certo? Mas contendo 6 memória RAM você pode jogar vários jogos, certo? Você tem uma liberdade muito boa de jogar vários jogos Além dele possuir a taxa de atualização de 120 Hz Permitindo você ainda ter mais experiência ainda em jogos, tá? Então pra você que quer esse aparelho pra estar jogando é um aparelho bem interessante, tá? Por exemplo, o Codio Azone ele só esquentava Mas em algum momento ele baixava um pouco o FPS Muito por conta da otimização do jogo Mas o Codio normal ele rodou de boa, certo? E outros jogos também rodou de boa Até mesmo você aí que curte Gage Impact pode estar jogando também, certo? O Gage Impact consegue rodar de boa com o gráfico ok, certo? Então é bem da hora mesmo, tá? É um aparelho que possui uma tela forte, certo? Ele possui um brilho de tela forte Ele possui um som estéreo equilibrado Podendo você ver seus vídeos Você poder escutar suas músicas Com a qualidade boa, certo? Tanto na questão do volume Quanto na qualidade da voz em si Podendo ter uma boa autonomia na bateria A bateria dele consegue durar bastante tempo Então isso é muito bom Um aparelho que mesmo tendo várias funções Você consegue utilizar ele com bastante tempo E ele leva bastante tempo pra estar descarregando Isso é muito bom E ele possui boas câmeras Como eu já citei, né? Possuindo aí duas câmeras de 12 megapixels E uma de 8, certo? É claro que nem todo aparelho é tão bom Ele possui seus pontos negativos Que é a questão dele ter um desempenho abaixo do esperado Certo? E também o tempo de recarga dele Poderia ser melhor Ele acaba levando muito tempo pra estar carregando Mas em compensação, como eu citei Ele leva bastante tempo pra estar descarregando Então é meio que um ponto equilibrado, né? Ele leva muito tempo pra carregar Mas em compensação você usa ele por muito tempo Certo? E uma coisa que eu não gostei muito nele É que quando você compra ele Na caixa não vem com carregador Ele apenas vem, certo? Com um cabo tipo C De dois encaixes, tá? Tipo C E não vem com carregador Então um carregador desse aparelho Você compra separadamente Mas é um aparelho bom Você pode utilizar pra jogar Estudar Até mesmo pra trabalhar E certo? E também pode utilizar pra uso pessoal É um aparelho completo Pra todo tipo de função Até mesmo pra estar tirando fotos Certo? Então É um celular bom Um celular bacana E é isso pessoal É isso que eu tenho a ver Na minha primeira semana Utilizando aqui o Galaxy S21 Fé